Antigamente nós andávamos na perdição Nosso nome era Cosme Damião Mas a mão de Jesus nos protegeu Passamos a ser Elias e Eliseu Foi Jesus que nos deu a salvação Foi Jesus que transformou meu coração Foi Jesus que nos deu a salvação Foi Jesus que transformou meu coração Aos amigos que vivem no candomblé Vem a Jesus que poderoso ele é Salva crianças, homens e mulher Só Jesus, só Jesus de Nazaré Foi Jesus que nos deu a salvação Foi Jesus que transformou meu coração Teu coração Foi Jesus que nos deu a salvação Foi Jesus que transformou meu coração Esperei com paciência no Senhor Esperei com paciência no Senhor O Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor O Senhor Por isso é que eu louvo ao Senhor O Senhor O Senhor para mim é maravilhoso Não sei como agradecer Não sei como agradecer Tirou-me um jarco de lodo E me fez renascer O Senhor Se o amigo divide sozinho Sozinho Sem conhecer Sem conhecer A Jesus Ele disse Eu sou O caminho Que para o céu Te conduz Que para o céu É maravilhoso É maravilhoso Não sei como agradecer Tirou-me um jarco de lodo E me fez renascer 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 Quando eu contemplo a lua e o sol O meu desejo é te glorificar Quando medido a morte do teu filho Que veio ao mundo para nos salvar Graças te dou, Senhor, porque já nos compraste Com o teu sangue Livrou-nos de todo o mal, também do lama sal Hoje somos salvos Música Quando contempla as estrelas no céu Eu vejo a glória e o teu poder Quando contempla as nuvens e o mar Cada instante aumenta a nossa fé Graças te dou, Senhor, porque já nos compraste Com o teu sangue Livrou-nos de todo o mal, também do lama sal Hoje somos salvos Hoje somos salvos Hoje somos salvos Música Não temei aos homens que matam a carne E não tem o que fazer com o Espírito Mas temei Mas temei aquele que destrói a carne E se possível for, lança a alma no abismo Oh, igreja, por que temes tanto assim Jesus nos prometeu Estar conosco até o fim Oh, igreja Por que temes tanto assim Jesus nos prometeu Estar conosco até o fim Música 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 Aos como espalho Não temeu Mas com voz de misericórdia O Seu Espírito rendeu a Deus Oh, igreja, por que esteves tanto assim? Jesus nos prometeu estar conosco até o fim Oh, igreja, por que esteves tanto assim? Jesus nos prometeu estar conosco até o fim No grande mar Jesus apareceu E os discípulos logo temeram Eles diziam, é um fantasma Mas Jesus clamava, não temos sobre Eles diziam, é um fantasma Mas Jesus clamava, não temos sobre Pedro, logo deixe assim Jesus, Senhor, manda-me Pedro me andou sobre as águas Mas a fé me faltava e veio descer Mas Jesus adorou Homem de pouca fé Porque temer Mas Jesus adorou Homem de pouca fé Porque temer Ninguém impedirá Chegar ao céu Ninguém impedirá Senhor Ninguém impedirá Chegar ao céu Pois tenho Com certeza Certeza Que vou Não é Angústia Tristeza E nem dor Não é As tribulações Que vai me Afastar-me Dos pés do Senhor Pois tenho Pois tenho Certeza Que vou Prepara Oh igreja Para ir ao céu Prepara oh igreja Senhor Senhor Com os anjos Nas nuvens Tocando Trombetas E logo Aparecerá O Salvador Ninguém Ninguém me impedirá Chegar ao céu Ninguém me impedirá Senhor Ninguém me impedirá Ninguém me impedirá Chegar ao céu Pois tenho Pois tenho Certeza Que vou Senhor Muitos crentes estão se entrestecendo e perdendo O primeiro amor O primeiro amor Porque passam Muitos dias Sem ir à casa Do Senhor O inimigo Vendo o seu fracasso Logo Começa A operar E o crente Despreparado Sempre pensa Em se desviar Volte Ovelha Distanciada Volte A casa Do Senhor Porque Estás Angustiada Cristo É o teu Libertador É o teu Libertador Ladrão Jesus Cristo Jesus Cristo Também falou Leia No capítulo 10 Ele Dizendo Eu sou o bom Pastor O Burral Ele é a porta Das ovelhas O Protetor Quem Entrar Por Outra Porta É ladrão Exaltador Exaltador Libertador O Que Teu Que Teu 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 Deu Quando veio o sangue de meu amado, eu me lembro do sangue de Jesus. Porque um dia por mim foi jogado ali, lá de fundo, o teu sangue, Jesus, tem poder pra transformar. O pecador, eu também era perdido sem conhecer, mas eu sei que Jesus me transformou. O pecador, eu também era perdido sem conhecer, mas eu também era perdido sem conhecer. Quando veio o sangue de Jesus, tem poder pra transformar. O pecador, eu também era perdido sem conhecer, mas o teu sangue de Jesus me transformou. O pecador, eu também era perdido sem conhecer, mas eu também era perdido sem conhecer. Padecia de um pouco isso de sangue E atrás de Jesus foi confiando E em Jesus ela tocou Disse Jesus quem me tocou Responde eu pego foi a multidão que te apertou Disse Jesus quem me tocou Responde eu pego foi a multidão que te apertou Quando a mulher em Jesus tocara A hemorragia logo secou Era a virtude de Jesus quem me lembrava E a sua eternidade chagou Quando a mulher a Jesus confessava Que foi ela quem me tocou Vai estar palavras do mestre que me consolava Vai te faz a tua fé que salvou Disse Jesus quem me tocou Responde eu pego foi a multidão que te apertou Disse Jesus quem me tocou Responde eu pego foi a multidão que te apertou No evangelho de São Lula A multidão que te apertou E em Jesus foi a multidão que te apertou Para ver quem era Jesus E assim se aproximou Sufriu a multidão que te apertou Para ver quem era Jesus Mas Jesus olhou e disse Já que eu desci depressa Me contendi a tua casa Quem é Jesus Quem é Jesus É o Filho de Deus Ele veio pra salvar O povo seu Quem é Jesus É o Filho de Deus Ele veio pra salvar E o Filho de Deus E o Filho de Deus Os pais Deus murmuravam E Jesus o Nazareno Pelos sinais de maravilhas Que ele vinha fazendo Jesus é o meu bendito Mas eles já estavam vendo Mas eles já estavam vendo Que Jesus veio salvar E também veio buscando Os que se havia perdido Quem é Jesus É o Filho de Deus Ele veio pra salvar O povo seu Quem é Jesus É o Filho de Deus Ele me vai ver igual Salvo o Zaqueu E o Filho de Deus